Se liga nesse desentupidor de alta pressão que dá um tiro de ar na tubulação e pode desentupir até aquele barroso mais tenebroso, cara. Parece ser sinistro, vocês não param de mandar. Será que funciona mesmo? Comprei, tá na mão, bora testar esse negócio. Caramba, vem com vários pistões, várias paradas, se liga. A bazuca e bora testar esse negócio. A gente tem esse tubão aqui que a gente vai simular, né, uma tubulação entupida aqui, vamos encher. Vou socar a folha aqui dentro e o teste mais legal aqui é socar papel pra caramba nesse negócio. Olha lá, privada totalmente entupida aqui. Agora vamos preparar a bazuca. Então vamos colocar isso aqui aqui, vamos carregar aqui, tudo encaixado. Nossa, tá subindo rápido a pressão, hein? Agora apertou o gatilho, é tiro! 60 PSI, 4 bar, é tiro!